Bom pessoal, nessa aula então, que nem eu havia comentado na aula passada, a gente começa a ver métodos aí para a gente poder resolver equações de recorrência. Então nessa aula aqui a gente vai ver o método da substituição. Então conforme a gente comentou lá na outra aula, com o intuito de obter esses limites, a gente vai ver na verdade três métodos. Então só lembrando o método da substituição que a gente vai ver nessa aula, o que a gente vai fazer? A gente começa a isso por um limite assintótico por uma determinada recorrência, então a gente usa a indução matemática para a gente mostrar que essa suposição está correta. É isso daqui que a gente vai ver na aula de hoje. E nas próximas duas aulas a gente fala então do método da árvore de recursão e fala também depois do método mestre. Bom, então o método da substituição, ele tem basicamente duas etapas aí para a gente aplicar ele. Então na primeira etapa, o que eu vou fazer? Na primeira etapa eu vou supor uma solução para TDN, uma função para TDN, assintótica. E a gente vai substituir essa função na solução da equação de recorrência. A gente vai pegar essa suposição e substituir ela dentro da equação de recorrência. E aí, usando a indução matemática, a gente vai tentar determinar quais são as constantes para que a nossa suposição esteja correta ou se ela de fato está correta. Se eu consigo encontrar essas constantes que mostrem que de fato aquela é a solução correta para aquela recorrência. Então vamos dar uma olhada no exemplo. Então imagina aqui que a gente tivesse essa equação de recorrência. Então eu tenho aqui que TDN é 2TN sobre 2 mais N. Então eu vou supor aqui inicialmente que TDN é O de N log N. Então a gente precisa agora usar a indução matemática para primeiro mostrar o caso base e depois para um valor K entre 1 e N. Então vamos começar com o caso base. Então no caso base, normalmente a gente vai assumir que TD1 é igual a 1. Então se a gente agora pegar na nossa equação, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que TDN é menor que TDN log N. E eu estou dizendo que isso é verdade para N igual a 1. Então eu estou dizendo que TD1 tem que ser menor a uma constante vezes log de 1. Só que a gente sabe que log de 1 isso daqui é igual a 0. Ou seja, 1 tem que ser menor que 0. Estou dizendo que TD1 que vale 1 é menor do que 0. Bom, isso quer dizer o que? Que na verdade não funcionou aí o nosso primeiro teste. Só que aqui existe uma sutileza, né? Porque o que a gente está tentando mostrar aqui? A gente está tentando mostrar que TDN é O de N log N. Ou seja, isso daqui é o limitante assintótico, né? Ele é válido para valores elevados de N. Eu não estou preocupado em valores pequenos. Então, na verdade, eu tenho que esse limitante tem que ser válido a partir de um determinado valor N0, né? Para uma constante ser positiva. E eu tenho interesse para esse limitante, né? Geralmente para valores bem elevados de N. Então vamos escolher o valor 2 agora, tá? Então vamos supor TD2. Vamos ver se a partir do valor 2 ele passa a ser válido, né? Então agora, se eu substituir, né? Na minha expressão, então eu vou ter o que? Que 2 vezes T de 1 mais N, que agora vai ser igual a quê? 2 vezes 1 mais 2, né? Eu estou substituindo aqui nessa equação. Isso tem que ser menor do que C multiplicado por 2 log na base 2, tá? E log de 2 a gente sabe que é 1, né? Então eu estou dizendo o quê? Que 4 tem que ser menor do que 2 vezes C. Bom, isso é verdadeiro, né? Para qualquer C maior ou igual a 2. Bom, pessoal, então vamos dar uma olhada no método da substituição através de um exemplo. Então imagina aqui que a gente está, né? Com a nossa equação de recorrência, essa daqui, né? T de N igual 2, T de N sobre 2 mais N, tá? E eu vou assumir aqui inicialmente que T de N é O de N log N, tá? Então a gente precisa agora usar a indução matemática, né? Para determinar as constantes e mostrar, né? Que a nossa suposição funciona. Bom, então a primeira coisa que a gente precisa mostrar é o caso base, né? Ou seja, T de 1. Então eu vou assumir aqui que T de 1 é igual a 1, tá? Então se T de 1 é igual a 1, né? E T de N é O de N log N, então T de N tem que ser menor, né? Que C N log N, tá? T de 1 eu estou assumindo que é igual a 1, né? E C log N, no caso aqui 1, eu vou ter o quê? Logaritmo de 1 é igual a 0, né? Então como T de 1 é 1 e log de 1 é 0, né? Eu estou afirmando então que 1 é menor do que 0, tá? Então a gente percebe aqui que a princípio, né? Falhou aqui o caso base para a gente, tá? Mas aí a gente tem que observar, né? Que na verdade, o que a gente está tentando provar? A gente está tentando provar que T de N é O de N log N, tá? Mas para definição, né? Da notação assintótica, o que ocorre aqui? Na verdade, isso tem que ser verdade não para todo N, isso tem que ser verdade por uma constante positiva C e para um N maior ou igual a um determinado N zero, tá? Não é para todo N, né? Então vamos tentar agora, né? Vamos manter o nosso caso base, vamos ver se para um N, né? Maior, por exemplo, igual a 2, né? Ele passa a ser válido, né? Porque vai me interessar dali para frente, tá? Então olha só, se eu pegar agora T de 2, né? Então eu tenho o que? T de 2, aplicando aqui nessa equação, vai ser 2 vezes T de 1, que a gente está dizendo que é 1, mais N. N, no caso aqui, vai ser 2. Então eu vou ter 2 vezes 1 mais 2, que é igual a 4, tá? Então isso tem que ser menor o que? Que C N log N, né? N é igual a 2, então C 2 vezes log de 2, né? Log de 2 na base 2 dá 1, então eu estou dizendo o que? Que 4 tem que ser menor ou igual a 2 vezes C, né? Bom, isso é verdade para qualquer C maior ou igual a 2, tá? Então, de fato, né? Eu posso usar o T igual a 1 como caso base, que para N de 2, né? Funciona e agora a gente vai testar para Ns maiores do que 2. Bom, então a gente precisa provar agora que isso daqui continua válido, né? Para valores de K aqui, né? Maiores ou iguais a 2, menor que N, tá? Então, lembrando, a nossa hipótese inicial é que T de N, né? É O de N, ou seja, então ele tem que ser menor que C de N log N, tá? E eu tenho aqui, deixa eu só limpar aqui para ficar mais claro da gente enxergar, e eu tenho, né, que a minha equação de recorrência é T de N igual a 2, T de N sobre 2 mais N. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso agora substituir na equação de recorrência, né? Ou a função que eu estou supondo que é solução. Então, eu tenho o que? Que 2 T de N sobre 2 mais N, né? Que corresponde aqui a minha equação de recorrência, ela tem que ser menor, né? Do que o que? C N log N, só que aqui eu tenho T de N sobre 2, então vai ser C, né? 2 C de N sobre 2 log de N sobre 2, tá? Então, só expandindo agora, eu tenho 2 vezes C vezes N dividido por 2, vai dar C vezes N, né? E log de N sobre 2, né? Log da divisão, né? É a diferença dos logaritmos, né? Então eu posso escrever isso simplesmente como log de N menos log de 2, né? Log de 2 na isso, né? O que a gente tem? Eu tenho que T de N, né? Até agora eu mostrei que T de N é menor ou igual a C N log N menos C N mais N, tá? Então o que a gente precisa? A gente precisa mostrar, porque na verdade eu estou afirmando que T de N é menor que C N log N, então eu preciso mostrar, como eu sei que T de N é menor do que isso daqui, então eu preciso mostrar que isso daqui é menor ou igual a C N log N, né? E aí, por consequência, T de N vai ser menor ou igual a C N log N, tá? E a gente observa aqui, né? Facilmente analisando essa expressão, né? Como aqui eu tenho um sinal negativo, né? Para qualquer valor maior ou igual a 1, né? Essa parcela aqui vai ficar negativa e vai subtrair de C N log N e esse valor aqui, então, vai ficar menor do que simplesmente C N log N, tá? Então para qualquer valor aí maior ou igual a 1, né? De fato, T de N é menor do que C N log N, tá? No entanto, lembra que isso tem que ser válido, né? Também para o caso base. E lá no caso base a gente viu, né? Que a gente conseguiu mostrar que ele era válido para C maior ou igual a 2, tá? Então o que eu posso afirmar finalmente, né? Eu posso afirmar então que T de N é de fato menor que C N log N, ou seja, ele é O de N log N, tá? Para qualquer N maior ou igual a 2 e para uma constante C maior ou igual a 2, né? Ou seja, T de N é O de N log N, tá? Então com isso a gente termina, né? De mostrar que de fato T de N é O de N log N. Bom, mas aí a pergunta que a gente faz, né? É como fazer uma boa suposição de T de N, né? Porque o que aconteceu? A hora que eu comecei a resolver eu já disse, olha, T de N é igual a N log N, né? É O de N log N, tá? Mas como é que eu faço esse chute inicial, vamos dizer assim, né? Essa suposição inicial para tentar mostrar depois se aquilo de fato é verdade ou não, tá? Então a resposta é a seguinte, né? Não existe uma metodologia, tá? Então normalmente, né? Muitas vezes, né? Você vai ou utilizar intuição ou às vezes você pode acontecer de você utilizar, né? Que você já resolveu uma outra equação de recorrência que é parecida com aquela e aí você vai no mesmo caminho, né? Então imagina que, por exemplo, né? Que a gente tem uma situação com esse tipo de equação de recorrência. É bem parecida com o que a gente acabou de resolver, né? Então nesse caso aqui, o que eu podia fazer? Eu já podia partir dessa expressão aqui, né? Que foi a expressão que a gente encontrou na hora que a gente estava resolvendo a nossa recorrência ali, né? E aí a gente consegue mostrar facilmente que para um C maior do que 10, né? De fato, T de N vai ser menor do que N log N. É lógico que precisa provar o caso base, né? Que até como exercício vocês quiserem fazer depois em casa, né? Mas eu já parto, né? De algo que eu já conheço, né? Na verdade, se vocês olharem aquela recorrência, né? Que a gente acabou de olhar, ela é muito próxima da recorrência do próprio merge sort que a gente viu, né? E lá no merge sort a gente tinha visto que ele era O de N log N, tá? Então muitas vezes a gente vai utilizar já um conhecimento, né? De um outro problema que a gente resolveu de uma equação muito parecida. Então uma outra estratégia, né? É a gente fazer o quê? A gente utilizar um T de N mais folgado, né? Porque o que acontece? Na verdade eu tenho uma equação de recorrência que eu não sei ainda qual que é a solução dela e eu estou procurando um limitante superior para ela, né? Então quanto mais distante esse limitante aqui, vamos dizer assim, maior seria a chance de dar certo, né? Então eu posso, se eu não tenho muita certeza, eu posso utilizar um limitante mais folgado, né? E aí se ele der certo eu posso vir tentando aproximar, né? Porque lembra, que nem a gente já comentou em aulas anteriores, quanto mais próximo do que de fato, né? A minha função T de N, melhor é o meu limitante, tá? Então por exemplo, no nosso caso ali, a gente sabe, né? Que N ao quadrado, né? Assintoticamente é maior do que N log N. Então em vez de eu ter partido direto para N log N, eu poderia ter testado N ao quadrado, né? O de N ao quadrado. E aí se tivesse dado certo, teria dado, né? Porque como ele é O de N log N, ele também é O de N ao quadrado, né? Então deu certo, aí eu pego e tento restringir um pouco mais, né? Aí eu tento testar N log N, tá? Bom, uma outra possibilidade, né? Às vezes, o que a gente pode fazer? Às vezes uma substituição de variáveis também pode ajudar a resolver a recorrência, né? Então imagina aqui, por exemplo, essa situação. Vamos supor que eu quero resolver essa recorrência aqui, que é do tipo T de N igual 2T de raiz quadrada de N mais log N, né? Bom, se eu fizer uma substituição de variáveis, ou seja, se eu disser que N é igual a 2 elevado a M e definir aqui S de M como sendo T de 2 na M e substituir, o que vai acontecer? Na verdade, S de M vai ser 2 de T raiz quadrada de 2 na M, né? Raiz quadrada de 2 na M é 2 elevado a M sobre 2, né? E eu vou ficar com log de M sobre 2. Então, eu vou ter que S de M é simplesmente 2S de M sobre 2 mais M, que é uma recorrência que a gente já conhece, né? Que foi a que a gente resolveu, tá? Bom, e aí eu sei que o valor para S de M seria O de M log M. Então o que eu preciso fazer agora? Agora eu preciso voltar, né? Então eu sei que M é log N, então onde tiver M agora lá na minha anotação sintótica eu vou trocar por log N, né? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho que T de N é T de 2 na M que é igual a S de M, que é O de M log M, então onde tem M eu vou trocar por log N. Então vai ficar O de log N log de log N de novo, tá? Então seria uma outra situação aí que às vezes uma substituição de variáveis, né? Facilita a resolução do nosso problema, tá? Em algumas situações, a gente, na próxima aula a gente vai falar sobre árvore de recursão, né? Muitas vezes a gente utiliza, né? O método da árvore de recursão justamente para ter essa primeira função, esse primeiro palpite que depois a gente valida ele através do método da substituição. Inclusive a gente vai fazer isso na próxima aula, tá? Porque quando a gente usa a árvore de recursão, a gente pode ser um pouco menos rigoroso matematicamente. Então às vezes, né? Se tem um problema que eu estou meio desconfiado que a solução é de um determinado jeito, às vezes eu aplico primeiro o método da árvore de recursão, né? Chego numa função e aí eu testo ela através do método da substituição, tá? Também é uma abordagem possível aí. Bom pessoal, então era isso que eu queria contar para vocês, né? Então a gente vê essa primeira ferramenta, né? O método da substituição para resolver recorrência. E na próxima aula, então, a gente fala da árvore de recursão e fala também do método mestre, né? Como outras estratégias aí para a gente resolver equações de recorrência. Tá ok? Então até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri